Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uns ataques aqui da Liga, os ataques mais bizarros do Clash of Clans Os ataques muito engraçados, eu fico bugado, na moral, com as ideias dos ataques dos caras Os caras tem umas ideias assim, meio sinistras, eu dou trela de tanto rir da execução Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante Se você for no canal e poder se inscrever aí, eu já agradeço de coração Eu vou mostrar aqui ó, pra te deixar feliz, pra você ver aí que tem neguinho aí mais noob que é você É zoeira aí mesmo, eu sei que você é mito, mas os ataques você vai curtir Você vai rir bastante, é muito engraçado aí ó A ideia e a execução dos caras é coisa de louco, é genial Eu vou começar com essa mitagem aqui ó, essa mitagem monstra É um ataque meta agora que saiu agora aí ó É dragão elétrico com terremoto O meu treino desse aqui eu fico louco cara O cara, não, olha só As tropas do cara full ó, DG elétrico nível 4, os balan full, os heróis ó, o pado Então tipo assim, se o cara tem o SV13 com essas tropas fortes de jeito, faz tempo que o cara joga Cara, e se faz tempo não aprendeu, não aprendeu assim, não tem a noção cara Porque se você atacar, você faz, pelo menos você viu que o cara executou certo, mas as tropas trolou, beleza Mas olha aqui, terremoto com um dragão elétrico O cara abriu um muro para o DG elétrico, depois ele mudou o balãozão para o carro Onde o muro já estava aberto Nossa, esse cara é mito demais, olha só Não, olha só a execução do cara Ó, abriu com o terremoto, já ativando o centro de vila Para quando ele entrar com o bonde, já levar a pancada do CV Soltou os balão, ó, o balão mudou para o carro, o carro full Ó, o carro agora vai abrir ali, ó, vai ser ripado, de frente tudo dispersou Os balão já foi para o espaço Entrou com o DG elétrico ali, olha só assim, né, cara Nossa, o cara não aprende mais não, velho Cara, o CV13 full fazendo essas merda, velho, pelo amor de Deus Ó, cara do céu Não vai conseguir pegar o centro de vila Olha, aqui entrou com os heróis aqui embaixo Para dar aquela limpeza monstra O poder do gordião já vai usar depois que tudo morreu Esse é o tal do mula Meu Deus, cara Por isso que, cara, tem vídeo no YouTube, cara Tem milhões de vídeos, cara Se o cara gosta de atacar com o DG elétrico, cara, procura o vídeo Como executar, ver como solta, afunilamento As tropas que leva Não é, sei lá, vou atacar com o DG elétrico, com o terremoto e... E com o carro e fazer essas merda, não, pelo amor de Deus, velho Não aprende porque não quer, cara, porque... Não tem lógica, velho, não entendo, sinceramente Esse outro ataque aqui também, ó, foi monstro A ideia do cara foi genial A ideia dele foi insana Foi, foi Olha aí, o cara ia atacar Fazer um walk com dragão de fogo e dragão elétrico O cara é monstro, hein Só a ideia dele que eu achei mais top Foi que ele ia soltar o carro aqui, ó A ideia dele, fazer o walk aqui, ó E entrar com o carro aqui, ó Pro carro pegar o sangue de vila Só que aí, ó, eu acho que na ideia dele Falou, senão essa TI vai abrir o meu carro Aí, qual foi a ideia dele? Fazer cinco raios Seis raios, né Jogar seis raios aqui, ó Não certo pra pegar a TI É cinco raios e um terremoto Aí ele levou seis raios e um terremoto Precisava só dos terremotos A ideia dele, ó Solta os raios nessa TI Que o carro entra aqui de boa A TI não abre o carro Mas, tipo assim, era só ele levar gelo, cara Entrava com o carro aqui Se a ideia dele era essa Usava gelo aí Eu precisava de dois gelos Pra não deixar a TI abrir o carro Não, nada a ver Ó, vai vindo A ideia dele foi interessante, cara Foi monstro Que era fazer um walk, ó Um walk monstro Só tinha uma fúria Pra fazer o walk Agora a rainha começa a levar a pancada aqui, ó Entrou com o carro Já começou a dar merda, ó Que tinha as Tesla Ó, seis raios Pegou a TI, né Que o carro agora vai embora, né Ó, só que como tinha as Tesla e a defesa batendo o carro Vai abrir o carro e não vai conseguir abrir, ó A ideia foi pro espaço Ó, não conseguiu abrir Aí aqui ele entrou em desespero Nossa, meu ataque vai dar merda, né Porque a minha ideia não deu certo O carro abriu antes Aqui, ó As curadoras já vão ser ripadas Pra acabar de piorar ele Joga o terremoto em cima do CV Já ativou Porque as tropas de longe já começam a levar Levar pancada E soltou o bonde, ó Os dragão ali E o DG Electro no centro de vila Coitado Ele não conseguiu pegar o Não conseguiu pegar nem o centro de vila E eu torci pelo conseguir pegar a 2 estrela, cara Ele ia imitar Mentira Nossa, os caras Os caras superam um mais que o outro Então é louco Olha esse ataque aqui, ó Esse ataque aqui, ó Com o Alck e o Alck Mineiros Eu sempre falo no meu vídeo Vai fazer ataque com Principalmente com o Alck Mineiro Ou Alck Hog Mine Tem que matar o castelo, cara É verdade Se não matar o castelo Se tiver balão, velho E tropa aérea Que os mineiros não pegam Aí dá merda, olha só O Alck e ele não pegou O castelo O castelo tinha balão E tinha dragão, ó Vai ripar os mineiros Olha aí, que merda É isso aqui, cara Quando você for atacar Com o Alck e o Alck Mineiros O Alck e o Alck e o Alck Tem que matar o castelo Vai se não matar Aí a merda que dá, ó Serve de exemplo Mata o castelo Olha esse outro ataque aqui de novo, cara Com outro cara Usando DG elétrico Com um terremoto Cara, será que esse ataque aqui Tá meta, será? Não, não que os caras Vê esse ataque, velho Não tem lógica Agora aí Em princípio Eu achei que ele ia Abrir o muro Usar os Usar os terremotos Pra usar pro rei Mas aí a rainha entrar Em algum lugar Mas olha o que o cara fez Jogou os terremotos em cima Não, não sei, velho Isso aqui é doença Aí, eu jogo os terremotos Não, não entendo, cara Pelo amor de Deus Pra que, cara Esse terremoto? Ah, fala sério Olha esse ataque aqui, ó Na real, cara Eu não entendo Se o cara gosta De atacar com um dragão elétrico Cara, assiste vídeo Vê um inimigo seu Te ataca com DG elétrico Te, te, te Mói Passa o carro No seu layout Usando DG elétrico Observa, velho Como o cara utiliza É Olha, olha isso aqui Nunca vi Fazer esse tipo de ataque aqui, ó Soltando uma fúria Não tinha nem defesa Batendo no DG elétrico Olha, solta o peloto Tudo junto No mesmo lugar Na real Eu não entendo não, velho Entra com o carro Se vai atacar aéreo, velho Melhor Aqui o carro Era bom que o carro O balãozão Não ia no centro de vida, né Aí ele já garantiu O centro de vida com o carro Mas, cara Faz um afunilamento Solta bonitinho Olha aí Esse aqui, velho Serve de exemplo Nunca solta DG elétrico junto, não, cara Peloto, não Olha aí a merda que dá Não, pelo amor de Deus Esse ataque aqui Também, ó Foi monstro O cara usou Fulmineiros, cara Olha que insano E esse aqui, ó Eu nunca tinha visto Também A ideia do ataque Porque quando você A gente vai Costumar atacar Todo, praticamente Todo tipo de ataque A gente faz um Um afunilamento A gente afunila Uma ponta dessa Uma ponta dessa E entra com o bonde O bonde Vim pro centro Aqui ele fez o contrário Aqui ele Ele entrou com o carro Aqui, ó E o rei Jogou uma fúria Uma cura E ele afunilou Isso aqui, ó Ficou sem condição Aqui, ó E o que ele fez? Dropou um monte de mineiro Aqui E um monte de mineiro Aqui Aí o mineiro Vai fazer isso aqui, ó Vai deixar o miolo Pra trás, aí Ai que burro Os caras Tem umas ideias Brilhantes, cara Umas ideias assim De coisa de louco Vai vendo a mitagem Olha, o cara Usou o poder Deixou a A poção aqui Deixar as tropas full Olha, um GG Pra tancar ali Pra entrar com o carro Olha, a ideia A ideia Tanto foi insana Ó O carro ali, ó Agora vai entrar com Vai jogar uma fúria aqui, ó Nas tropas do carro Ó Achei que ele tinha entrado com o rei, né Ele não usou o rei Que não Usou o carro mesmo Pra dar aquela Afunilada monstra Ó, dropou um monte de mineiro aqui Um monte de mineiro Nessa outra ponta Já usou o poder do guardião Ó Olha o que vai acontecer Cara, os mineiros vão rodar Olha só No como que ele queria pegar O sem indivíduo aqui Só com a rainha Nossa Tem lógica não, velho As ideias de ataque Eu fico bugado Pra entender, velho Esse ataque aqui, ó E eu tenho um colega Que ele é desse jeito aqui, ó E ele faz um pouco De cada tropa Olha aí Arqueira, gigante Mago, curadora Rogas, valquíria Gole, ó Pulo, clone Eu tenho um colega Que é desse jeito aqui, ó Uma vez ele usou Ele foi usar Um ataque com um corredor E mineiros Ele levou terremoto E salto, velho Aqui tem coragem Olha aí, ó Olha o ataque do cara Vai vindo Fez um walk ali, ó Um monstro Entrou com dois golos O carro Vai virar aquela Aquela mistureira louca Olha só É clone A valquíria Vai soltar Vai rodar tudo Acho que esqueceu O gigante Soltou o gigante Aqui, ó Guardião aéreo Olha aí Que doença Guardião aéreo Soltou os magos Aqui, ó Sem nada pra tancar Olha aí Os magos sendo ripados Soltou um pouco As valquírias Um pouco rodou Soltou o gigante Aqui, ó Não sei pra que Tem uns caras Que é monstro Demais Uns ataques Assim que A gente fala Caramba Olha que merda Olha aqui Esse aqui, ó Esse aqui é igual Aquele esquema Que eu falo Vai usar o Alck O Alck O Alck Robos Não vai pegar Castelo Onde o castelo Tá aqui, ó Vai dar merda Isso E aqui Aqui já utilizou Espeito A barraca E o rei Só o rei Conseguiria Afunilar Aqui pra rainha Não rodar Vai fazer um Alck Aqui, ó Tem que conseguir Tem a torre Do Guardião E tem a torre De bomba Ele vai querer Abrir aqui, ó Solta os QM A torre Da torre de bomba Ripa, ó Aí já deu merda A TI já grudou Na rainha Teve que usar o poder Aí já viu Que deu merda, ó Entrou com os corredores Olha o castelo Se não pegar castelo Não pegou rainha, ó Ele vai atacar com o corredor Não pega rainha E nem o castelo inimigo, cara Fudeu Isso aqui, velho Dá merda mesmo Nossa senhora Tá bom Bora ver isso mais não, ok? Senão Essa doença Vai pegar nós Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilhe com seus colegas noob Pelas vezes Que tem alguém mais ruim que eles E falou Tamo junto É nóis Tamo junto Pronto